Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Tudo beleza? Estão acompanhando aí a série de vídeos sobre a PCI Nosso testador já comprou do óptico mais LED Bom, estou nesse vídeo aqui para responder Algumas dúvidas do nosso amigo Seguidor já do canal aí há tempos Senhor Maurício Zilbergeld Se eu falei o teu sobrenome errado, me desculpa, mas ele é difícil pra caramba Mas então Maurício No vídeo 5 da série, eu estou aqui olhando a pergunta no celular No vídeo 5 da série Ele fez a seguinte questão Esse vídeo é referente à PCI, confecção da PCI Ah, mas que PCI Rodrigo? No caso foi a PCI do nosso testador de acoplador óptico Que está aqui Bom, ele pergunta assim Bom dia Rodrigo, que outro tipo de papel posso utilizar comprando por aqui mesmo? Ou seja, se você está meio perdido Assiste o vídeo chamado Série 05 Confeccionando a PCI do nosso testador de acoplador óptico Que você vai entender Por quê? Porque nós confeccionamos essa plaquinha aqui Pelo processo térmico Utilizando um papel amarelado Que a gente encontra Encontrei isso há um ano e pouco atrás Quase dois anos Lá no AliExpress, lá na China Mas respondendo ao Maurício E a todos que tenham a dúvida também Que outro tipo de papel? Papel fotográfico Melhor Gloss paper Numa gramatura que não seja nem muito pesada Nem muito grosso a folha de papel Ou muito fina Muito fino também de nenhum Mas agora Se tiver que errar Errar mais para a fina do que para a grossa Porque a grossa vai complicar Tá? Mas o gloss paper Agora Por que comprar gloss paper E não utilizar já A folha amarelada Que eu utilizei aqui também? Por que que eu digo isso? Porque é bem mais fácil a utilização Com ferro de passar roupa Ou com a prancha térmica Que eu tenho ali A plastificadora funciona numa boa E por que você encontra isso Já no mercado livre Aqui no Brasil atualmente Eu já sei disso Eu não comprei Porque quando eu comprei Comprei 100 folhas dessas Ainda tem em estoque aí Mas no mercado livre Dá para se comprar Me parece até 10 folhas Por um valor Tipo Não sei Vamos dizer 20 reais 15 reais Ou menos Mas aqui no mercado livre No Brasil Já se encontra Ok Maurício E pessoal Então Se não quiser utilizar Para confeccionar A plaquinha O papel amarelo É o gloss paper Papel fotográfico Mas Se quiser comprar aqui no Brasil For comprar pela internet Mercado livre é uma mão na roda Segunda pergunta Posso usar o ferro De passar roupas? Pode Tranquilo Ele perguntou isso Porque provavelmente no vídeo Ele viu o que a gente fez Com aquela plastificadora A mesma que se utiliza em documentos Mas Aquilo ali foi questão de Eu tenho a máquina E utilizo E utilizei para isso Mas o ferro de passar roupa Uma vez que Se vocês assistirem o vídeo Colando ali o papel Em cima da placa de cobre O ferro de passar roupa É tranquilo É só não deixar O ferro estacionado Ali em cima Por muito tempo Que vai queimar o papel E corre o risco De soltar até o cobre Da própria placa de fenolite Principalmente Eu A gente pode dar uma olhadinha Nos vídeos E verificar se tem vídeo Utilizando o ferro de passar Sim eu não sei Mas eu digo para vocês Que eu afirmo que dá Porque se eu não tivesse aquela máquina Eu não ia deixar de fazer a placa Por conta de uma máquina Beleza pessoal Então é o ferro Ah mas Rodrigo Eu seguro quanto tempo Não tem questão de tempo É questão de olho A hora que vocês olharem Que o ferro está lá E as trilhas pretas Estão Meio que em alto relevo Em relação ao papel Está pronto Terceira pergunta Por quanto tempo Devo deixar as placas No ácido Ou seja Depois que botou lá O ferro e tal Por quanto tempo Deixar a placa A PCI Banhando lá No percloreto de ferro Bom Boa pergunta Maurício Isso aí depende Não tem como Te dar uma resposta exata 10, 5, 20, meia hora Impossível Por que? Se o teu ácido Se teu percloreto de ferro Estiver novo Comprou ontem E está usando pela primeira vez Ele vai estar bem potente Então Você vai colocar ali Talvez uma plaquinha Desse tamanho aqui Vai ser corroído Em 5, 10 minutos E se você ficar movimentando ela Mais rápido ainda Agora Se for um ácido velho Já envelhecido Ou então que já corroeu Muitas outras placas Aí o tempo vai aumentando Por exemplo Quem está vendo aí O vídeo da série 5 Lá no meu mês Chegou Que fica Nheco, 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 nheco Que Eu botei o motorzinho Para fazer Em vez de eu ficar com a mão Demorou ali Brincando meia hora Mas se você reparar Também naquele vídeo Quando a gente Movimentou o percloreto de ferro Ele estava Esbranquiçado Ele estava Muito misturado Por que? Aquele percloreto de ferro Ali eu tenho para marra De um ano E ele já corroeu Muitas placas aqui Até que eu não gravo o vídeo Mas eu faço alguns protótipos Então O percloreto Mas Rodrigo Por que tu não troca? Porque eu não tive paciência E aquilo faz uma sujeira danada Tem que ter cuidado Eu até inclusive Deveria utilizar luvas Aí Como o amigo João Canal de eletrônica JV Eletrônica Mas Enfim Então dura bastante tempo Eu acho que tem a ver Com a próxima pergunta dele O ácido tem tempo de validade Após preparado? Eu vou dizer Particularmente falando Não, não tem uma validade Eu não sei se no No saquinho do ácido Vem lá válido Até não sei quando Eu não sei E também nunca me incomodei com isso Por que? Porque a data de validade Por exemplo Esse meu já deveria ter jogado fora Pô Maurício Mas Ele continua Corroendo a placa Só vem demorando Cada vez mais Mas se tu tem paciência E se tu ficar ali mexendo De olho Beleza Então é uma data de validade Eu diria indeterminada Ok? O que mais? E voltando na primeira Quanto tempo deixar no ácido? É isso Se o ácido teu já foi envelhecido Já correu várias placas Vai demorar mais tempo Se ele é novo Vai demorar menos tempo Se você ficar movimentando a placa No ácido ali No percoloreiro de ferro Vai correr bem mais rápido E a minha dica é Não abandone qualquer plaquinha Que seja lá no ácido Ele velho ou novo Por que? Já aconteceu comigo De colocar a placa lá E esqueci Moral da história Quando eu voltei Não tinha mais nada Porque o ácido Dependendo da potência dele Ele vai chegar a corroer Até aquilo que você Com a canetinha Ou com o método térmico Passou Onde não era para corroer Ele vai corroer Se a placa ficar banhando Por muito tempo Então essa é a dica Que eu deixo Espero que tenha respondido Às perguntas Grande abraço E continue nos orientando Dessa forma simples Porém muito objetiva Eu que agradeço Maurício Obrigado pelo teu comentário Obrigado pela tua presença Obrigado pela tua paciência E tua inscrição Fica com Deus Você e todos Que esse vídeo seja útil Para você também Que me assiste Ficou com dúvida? Sobrou alguma? Comenta aqui embaixo Que eu respondo a todo mundo Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Audiojungle Audiojungle